Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para você que não me conhece, eu sou Lady do ateliê Lady Baby e o nosso vídeo de hoje vai ser dessa fofurinha aqui, ó meninas, essa sandalinha muito linda, essa daqui o número é número 2, vou deixar o molde aí na descrição do vídeo e aproveita para vocês também dar uma olhada no vídeo da calcinha que eu coloquei aí no canal espero que goste, se gostar já se inscreve no canal, compartilhe os vídeos, ative o sininho então vamos lá ao nosso passo a passo, que é o molde, ó eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo, tá? no tamanho número 2, que ele tem 10 cm, é mais ou menos o número 15, tá? aí para fazer essa sandalinha eu vou precisar de viés, esse o mais fininho vou precisar de fita de cetim, vou precisar de velcro eu estou usando também o tricoline, a manta R1 e vou utilizar também um pedaço para o forro, tá gente? aí como é que eu vou fazer aqui, ó, vou separar aqui o forro por enquanto e aí eu vou vir aqui, ó, e vou passar ferro para grudar no tecido, a manta no tecido pronto meninas, agora que eu passei a ferro, ó, vou pegar a parte do forro vou colocar aqui embaixo e vou alfinetar aqui, ó já vai cortar o forro e o tecido principal, tá? aí agora eu vou vir com essa parte aqui, ó que é a parte do... que a gente abutou no pé, ó e vou colocar aqui, ó vou alfinetar aqui para que ele não saia do lugar pronto, marquei esse aqui aí agora aqui tem um segredinho, gente que você tem que prestar bastante atenção se esse daqui eu botei com abutuamento para o lado de cá para o lado esquerdo esse daqui agora eu vou pegar, ó e vou colocar o abutuamento para o lado direito, tá? porque se eu fizer todos desse lado aqui na hora que você for fazer vai ficar esse abutuamento aqui, ó os dois para um lado só e não é assim essa parte onde a gente abutou ela fica para fora do pé, tá? agora eu pego, ó viro e marco esse desse outro lado aqui, ó e aí e aí e aí e aí a solinha do sapato também é a mesma coisa, tá? eu vou pegar, ó vou colocar dessa forma aqui ó a curvinha do pé está virada para o lado direito, ó aí, ó agora que eu fiz a marcação desse lado eu vou pegar aqui, ó e vou colocar para cá porque a curvinha do pé ela tem que ficar uma de frente com a outra, tá? duas vezes essa parte que é duas vezes no tecido principal e duas vezes no forro porque como eu coloquei o forro embaixo então a gente já cortou essa quantidade ó essa partinha aqui também eu cortei duas vezes e a parte do da sola também, ó cortei coloquei uma vez virei e coloquei outra vez então ficou duas vezes no tecido principal e duas vezes no forro, tá? aí agora eu coloco o alfinete em cada lugar que eu fiz a marcação para a gente cortar agora vou repetir para vocês, ó tecido principal em cima da manta o forro o forro você já pode colocar na hora que você for cortar você coloca o forro o avesso do forro em cima da manta tá? porque aí você fica mais fácil e aí e aí Se inscreva no canal. Quando a gente corta, ó, já fica a parte do forro, meninas, com tudo cortado, ó. Agora fica dessa forma aqui, ó. Aí vocês podem ver, ó. Um lado fica pro lado de cá e o outro pro lado de cá, tá, gente? Isso é muito importante. A solinha e a nossa parte do peito do pé, ó. Eu vou tirar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Já coloquei o forro voltado aqui, ó. O avesso do forro com o avesso da manta, quando a gente colocou lá no tecido. Porque aqui, ó, agora você vai passar um zigue-zague em toda a volta aqui e já vai tá a parte do forro já cortada. A gente já adiantou tudo. É bem mais fácil assim. Agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai botar a nossa máquina no ponto de zigue-zague e vai passar um zigue-zague aqui em toda a volta, prendendo tudo isso aqui, ó. Vou fazer isso em todas as nossas partes, tá? A gente vai botar a nossa máquina. Vou fazer isso com todas as partes, tá? E aí A gente vai botar a nossa máquina. A gente vai botar a nossa máquina. Pronto, meninas. Agora, ó, que já passei tudo num zigue-zague, ó. Aí, antes de eu colocar o viés, aí eu já vou colocar o velcro. Eu vou colocar preto porque eu não tenho de outra cor. Lembrando que ele já tá aqui, ó, as duas partes, ó. Quando eu corto, eu já corto as duas partes juntas, ó. Aí, o que é que eu vou fazer aqui, ó, vou abrir as quatro partes e vou vir aqui, ó, no canto, ó. Tá assim. Tá assim. Vou virar aqui, ó, e vou colocar no avesso, ó. Colocar no avesso e vou passar a costura aqui, ó. Aí, essa outra parte aqui do nosso velcro, eu vou colocar aqui, ó, meio na diagonal. Aqui tá a curva, né, do abutuamento. Eu vou colocar ele na diagonal, dessa forma aqui, ó. Já essa parte eu coloco no direito, que é pra quando a gente virar aqui, ó, abutuar. Tá certo? Pronto, meninas. Mas, agora, ó, que eu já coloquei o velcro nas duas partes, eu vou mostrar pra vocês, ó. Tem que ficar dessa forma aqui, ó. Ó. Abutuando pra fora, ó. Não pode abutuar pra dentro do pé. Tem que ser pra fora. Então, fica assim, ó. Tá vendo? Por isso que tem que cortar do jeito que eu falei pra vocês. Agora, a gente, vamos começar a colocar o nosso viés, tá? Eu vou cortar ele aqui, pra me ver aqui qual é a parte que tem uma parte que é maior e outra que é menor. A que é maior, a gente deixa pra trás. Aí, eu vou começar, ó. Colocar nessa parte aqui, ó. Venho, começo aqui, por aqui, ó. Ó. Não tem essas duas partezinhas aqui. Eu começo por essa aqui, ó. Aí, eu venho, coloco a parte menor do viés aqui pra frente e a maior pra trás. E aí, eu venho, coloco a parte menor do viés. Chegou aqui, ó. Chegou aqui, ó. No cantinho, ó. Pra virar pra cá o viés. Eu dou um ponto aqui, ó. Bem rente ao final. E aí, agora, ó. Eu pego aqui, abro o viés e viro pra cá, ó. Dessa forma aqui. Sustento aqui, ó. Essa outra parte com meu dedo. E com essa outra mão, eu aperto aqui, ó. Aí, já faz o cantinho, ó. Ó. E aí, já faz o cantinho. 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 Agora, a gente vamos tirar todo esse alinhavo. Agora, meninas, que eu tô com tudo pronto, ó. Já tirei o alinhavo de todas as partes. Eu vou pegar a solinha. Se eu quiser que a minha sola fique mais estruturada, eu vou colocar duas camadas de manta R1, tá? Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar o cavinha com cavinha, dessa forma. E vou vir aqui, ó. Com essa parte aqui. Essa parte pequena, ó. Eu vou colocar exatamente aqui. Marco aqui o meio e coloco a outra parte. Aí, agora, eu vou passar a costura aqui, ó. Aqui e aqui. Aqui e aqui. Pego outro. Faço a mesma coisa, ó. Agora, eu pego o meu solado, ó. E vou colocar um junto com o outro. E pego essa parte aqui, ó. Lembrando que a parte menor é a parte aqui, ó. Só dos dedinhos, tá? Aí, eu coloco aqui no mesmo espaço que ficou o outro. Eu tenho que deixar esse. Coloquei. Agora, viro aqui, ó. Vou medir no meio aqui, ó. E pego essa outra parte e coloco exatamente no lugar que ficou o outro. Um dedinho, ó. Do solado pra dentro, tá, gente? Do onde fica a frente do... Um dedinho aqui, ó. Pra cá. Aí, gente, ó. Isso aqui é muito importante, ó. Vou colocar aqui um de frente com outras cavinhas. A gente se baseia pelas cavinhas, tá? Aí, ó. Vou fechar aqui os dois. Pra vocês verem, ó. Fica dessa forma aqui, ó. Aí, eu vou pegar esse daqui, ó. E vou colocar aqui. Vai ser um dedinho, ó. Desse primeiro que a gente colocou. Pra gente vir com o próximo, ó. Vou alfinetar. Vou alfinetar. Aí, dobro no meio aqui, ó. Trago a outra parte. Coloco exatamente no mesmo espaço que ficou do outro lado. E vou colocar o alfinete. Você pode tá alinhavando. Ele fica feio assim mesmo. Tá? Lembrando que o abotoamento, ele fica pra fora. Ele não fica aqui na cavinha dos pés, tá? É pra fora. Agora eu vou e vou passar uma costura reta aqui pra gente segurar isso aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. 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 Aí meninas, fica assim ó, aí se você achar que ficou mole o solado e você quiser estruturar ele novamente, você pega e corta outra solinha, do mesmo jeito que eu cortei a primeira com a manta R2, tá? E vou colocar aqui ó, aí o que é que eu vou fazer? Eu pego a sandalinha, viro e pego o soladinho ó, é esse lado aqui, e vou colocar aqui, dessa forma, vou alfinetar ó, pego o outro lado, a mesma coisa ó, pego o soladinho, coloco o avesso com o avesso, Vou alfinetar, e vou passar agora um zigue-zague aqui em toda a volta ó, prendendo tudo isso aqui ó Pronto meninas, fica assim ó, dessa forma, aí o que é que eu vou fazer ó, vou vir agora com o viés, vou colocar o lado do viés menor pra cima, e eu vou colocar aqui ó, vou começar a colocar o meu viés dentro da curvinha, daquela parte curvadinha do nosso pé ó, vou colocar aqui pelo meio ó V... 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 Eu venho aqui e dou um corte na diagonal Pronto, meninas, ó A linha veio tudo, ó Agora a gente vamos passar na máquina Pronto, meninas, ó Aí, meninas, fica assim, ó Fiz aqui dois lacinhos com a fita de setinha E vou colocar aqui na frente, ó Dessa forma aqui, pra ficar uma coisinha bem delicadazinha Vou colocar aqui na frente Com pontinhos à mão e vou estar colocando uma pérola E ficou desse jeito, meninas Espero muito que vocês tenham gostado Que tenha ajudado vocês aí Fiz também o vídeo da calcinha Então é isso Se você gostou do vídeo, já se inscreve aí no canal Compartilhe os vídeos Ative o sininho Então tchau, até a próxima Tchau